Atenção você que tem animais, cães e gatos, o Castra Móvel do Centro de Controle de Zoonoses de Três Lagoas já está atendendo no centro da cidade, ao lado do galpão da antiga NAB. A 55ª etapa do Castra Móvel, serviço oferecido pela Prefeitura, começou a atender nesta segunda-feira os animais dos moradores do centro, da esplanada da NAB e dos bairros Interlagos, Lapa, Jardim Noroeste, Jardim Roriz e Jardim das Oliveiras. Aqui a previsão é que seja até o dia 4, tá? Nesta etapa, aí se tiver um movimento bem grande, a gente coloca mais alguns dias também. O trailer do Castra Móvel está aqui na esplanada da NAB, bem atrás do parque de diversão que começou a ser montado devido à festa do folclore. A princípio a gente tinha planejado que fosse na entrada da NAB, só que os brinquedos começaram a ser instalados, tal, tal, tal. E aí a gente conseguiu esse espaço aqui na entrada lateral, na Travessa Figueiredo. O veterinário do CCZ, Rubens Baba, explica quais serviços são oferecidos. Para os bairros selecionados, né? Então, Centro, Jardim das Oliveiras, Jardim Noroeste, Roriz, Interlagos e Lapa, a gente faz a castração, tá? Para os outros, aberto para todos os bairros, a gente faz microchipagem, vacinação e vermifugação. O veterinário destaca quais animais são atendidos no trailer do CCZ. Cachorro, macho, gato, macho e gata, fêmea, a partir de seis meses de idade. Para cachorras, não? Cachorras, não. Por quê? Infelizmente, a gente não tem a estrutura e o material para a gente poder fazer uma castração de fêmeas, né? Porque teria toda uma estrutura, uma série de exames, é um protocolo diferente. Então, infelizmente, a gente não pode fazer a castração de fêmeas por enquanto. Por dia, o trailer atende cerca de dez animais. No período matutino, é feita a castração das gatas e, no período da tarde, cães e gatos machos. Segundo o veterinário do CCZ, a procura pelo serviço é grande. Por mês, são realizadas cerca de 250 castrações. E, diante da demanda, o veterinário pede que as pessoas procurem cumprir a data marcada de agendamento. E uma coisa que a gente sempre pede é esse auxílio, né? Que a gente... São muitas pessoas que procuram a castração, né? E as pessoas que conseguem o agendamento nos bairros selecionados, que eles compareçam no dia marcado, né? Que aí a gente termina, às vezes, a pessoa falta e ocupa o espaço de uma outra pessoa que poderia estar trazendo. A dona de casa, Eva Perpétua Figueiredo, aproveitou a estadia do castramóvel na esplanada da NOB para agendar a castração. Ajuda, porque lá dentro da minha casa tem um casal de cachorros, né? Olha aqui o resultado. Filhotinho? Então, castrando macho, tudo bem, né? Porque meus netos, eles catam cachorro de rua e levam para casa. Tem que castrar para não aumentar. É. Aqui na cestinha dela, filhotinho, está aqui o resultado, né? Então tem que castrar para não aumentar ainda mais, né? É verdade. A dona de casa, Arlete Garcia Martinelli, também aproveitou para agendar a castração do seu animal. É para castrar a minha gatinha. Eu acho muito importante o serviço tese, muito bom, né? Ajuda bastante a gente, é boa coisa que eles estão fazendo para a gente, ajudando a gente em tudo quanto é coisa. É a primeira vez que a senhora procura o CCZ? É a primeira vez. Ela tem muitos animais ou não? Não, só tem duas gatinhas, mas uma já é castrada, né? E essa apareceu lá novinha e agora eu vou castrar para não aumentar os bichinhos. A senhora está cuidando? Estou cuidando. Não pode aumentar muito. E hoje em que eu sou apegada com gato, eu não vou ter coragem de dar os gatinhos. Vou ficar com todos. Então tem que castrar, né? Tem que castrar. Tem que ficar com gato, né? Tem que ficar com gato, né?